Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para fazer análise do IPO da E-Wink, que é uma incorporadora, não chega a ser uma construtora, é uma incorporadora que opera em grande parte na região metropolitana de São Paulo, mas eu vou entrar mais a fundo em o que a empresa faz daqui a pouquinho. De qualquer forma, a gente tem na tela a faixa indicativa entre os R$17,50 e R$23,50, só para dar uma noção de como é a estrutura do IPO e também o montante que eles pretendem arrecadar, que é de R$935 milhões líquidos, supondo que eles consigam a operação como um todo na faixa média de preço, que é de R$20,50. Então, enquanto eu vou descrevendo o básico da empresa, a gente vai vendo a trajetória, últimos empreendimentos na tela e por aí vai. A empresa foi fundada há mais de 10 anos, 2009, opera, como eu disse, na região metropolitana de São Paulo, o setor é médio-alto, média-alta renda, muito tímida na diversificação, então fica aí com um nicho bem específico, isso inclusive vale a pena lembrar para a gente tocar nesse assunto daqui a pouco. Ela desenvolve o projeto, escolhe localização, compra o terreno e aí opera em parceria com construtoras que têm expertise no setor, na área. Então, são projetos diferentes, assinados por firmas e escritórios de arquitetura conhecidos e por aí vai. Tudo isso meio que feito por SPE, então por sociedade de propósito específico. A operação é, obviamente, graças a essa estrutura toda, versátil e flexível. O risco é consideravelmente menor envolvido no negócio, uma vez que ela não participa, por exemplo, do processo de construção, ela não constrói, mas também isso aí acaba pressionando a margem, como a gente vai ver no comparativo daqui a pouco. A receita bruta dela vem ali 98% aproximadamente de vendas e 2% dos serviços prestados justamente a essas SPS durante esse período de incorporação, com o auxílio ali na incorporação. A empresa tem um track record sólido, 56 empreendimentos nos últimos 10 anos, e a empresa, de fato, sabe operar dessa forma, só a questão que a gente tem que avaliar é justamente se vale a pena como investimento nesse IPO. Um caso claro para mim de custo de oportunidade, a gente tem aí uma empresa que eu querendo me expor ao setor imobiliário talvez não seja a melhor opção, ela opera de uma forma distinta, o que acaba tirando ali um pedaço do risco dela, deixa ela mais flexível, com certeza, mas eu vejo ela como consideravelmente mais cara do que as outras opções, especialmente as opções que eu vejo como mais interessantes aí no setor, e é por isso que a gente vai ter um comparativo. Desse comparativo eu estou posicionado em Cirela e MRV, só para vocês terem uma noção de onde é que eu estou ali no comparativo e o que eu tenho como maior interesse ali no setor, mas gosto das outras que estão expostas aí também. Então olhando o comparativo, a gente olha com os números de 2019, para não deixar que o Covid deturpe, até por ela ser uma operação ali menor, possivelmente ter um efeito mais agressivo em uma operação menor do que nas grandes, como MRV, como Cirela. Então para não deixar que deturpe, a gente avalia a operação baseada em 2019. O VSO, venda sobre oferta, velocidade de venda, eu peguei ali o do quarto trimestre de 2019, eles não chegam ali a expor o consolidado o último dois meses, mas peguei o do quarto trimestre de 2019, que era o melhor da série. Está cabocalhando de ser o quarto trimestre de 2019, mas é interessante pegar o melhor da série justamente para mesmo desse jeito poder fazer o comparativo e a gente vê através disso que ela só é comparável com a MRV. E a MRV aí, ah, mas você está comprado em MRV, a MRV tem um VCO menor, é parelho ali. Sim, mas a MRV tem outro tamanho de operação, então é natural que ela seja um pouco mais lenta, dado o Leviathan que ela é. Então mais do que natural, mas só para a gente ter uma noção ali, a empresa deveria ser mais veloz, na minha visão, dado que ela tem um tamanho muito menor, ela tem menos empreendimentos para lidar. As margens são comparáveis com a da Even, que é a que tem margens mais fracas ali. Eu espero margens mais fracas de operações desse gênero, uma vez que ela é bem enxuta, não verticalizada, então parte da operação ali ela acaba tendo que deixar de margem para quem está construindo e para outras operações que estão envolvidas ali no meio. Então é mais do que natural, é só para a gente ter uma ideia de como é que fica no comparativo de margem. E a precificação é justamente o meu problema com a operação de IPO, porque é descasada com a realidade quando a gente olha ali e para para pensar por formas de uma expura ao setor de construção civil. Essa aqui não é propriamente a mais padrão, uma vez que é só incorporadora, mas assim, de qualquer forma, quando a gente olha ali a operação, a gente vê o quê? Quanto de suco eu consigo tirar por cada real espremido, ou seja, alocado nesse setor. E a gente vê que quando eu penso em preço sobre lucro, ela se aproxima da EZTEC, mas a EZTEC opera consideravelmente muito melhor, a gente vê pelas margens, pelo nível das margens, que opera muito melhor do que ela. Então assim, não sei se faz sentido eu pagar mais caro para uma operação que é consideravelmente menos eficiente. E quando eu faço o preço sobre EBITDA, e aí vemos que ela pega ali acima de todos, do piso já menos a EZTEC, ela exatamente fica menos interessante comparativamente, é menos gritante a diferença do que o preço sobre lucro, mas de qualquer forma não deixa de ser positivo. Aí, por que o EBITDA? Por que o EBITDA é um EBITDA, Cassiano? Porque a empresa tem uma operação muito mais enxuta, muito menor, então o EBITDA, quando eu adiciono ali depreciação e amortização de operações que tem de fato o que depreciar, e coisas grandes para amortizar, eu vou acabar desvirtuando esse comparativo, então melhor usar o EBITDA, o EBIT, desculpa, que é mais casado aí nesse tipo de operação, casado com esse tipo de questão mais enxuta. Quando eu penso no grupo de controle, ele fica extremamente diluído, não é propriamente incômodo, mas é algo que a gente tem que levar em mente, quando a gente olha aí que é possível também que tenha ali uma venda por parte do controlador. O uso de capital casa com a operação da empresa, então o uso do dinheiro que deve vir da IPO casa com a operação da empresa não é algo gritante, mesmo com a possibilidade de execução por troca de controle, de dívidas que ela tem ali, não chega a incomodar, aquele capital ali vai acabar só amortizando o endividamento, então não é como se fosse algo problemático. Mas basicamente o que acontece é o quê? A empresa é especializada em um nicho, isso daí concentra demais o risco num tipo específico de empreendimento, ela é muito, muito, muito pouco ousada ali na questão de diversificar investimento, ela tem um conhecimento bem específico ali, classe A e B, mais inovador, esses prédios mais assinados por escritório famoso de arquitetura e por aí vai. É mais caro comparativamente como a gente viu ali pelos índices, e aí é uma das formas de medir a questão do preço, mas eu estou alocando o meu real e recebendo menos lucro em troca, ou alocando o meu real e recebendo menos geração de caixa operacional em troca, então acaba sendo algo negativo comparativamente com outras opções ali, dado que eu quero me expor ao setor de construção civil. Então basicamente é uma questão de restrição cementária, eu tenho um nível de capital específico para investir e custo de oportunidade, eu posso investir esse capital espalhado entre várias opções, eu posso simplesmente escolher de fato as melhores opções, não acho que nesse setor seria essa. Os apartamentos são legais, eu dei uma olhada, mas na ação eu não tenho nenhum interesse, então basicamente é isso. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arrumo investir com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message, não tenho nenhum problema com isso, ajudo bastante gente sempre que possível, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise.